salve pessoal estamos aqui jogando dinossauros de mobiles sim dois vídeos por dia claro pessoal porque não tá tendo muito vídeo nesses dias então mais um sobreviver aqui com o trike a gente vai sobreviver aqui com o trike porque o trike é porque o trike é forte e também eu não sobrevivi muito com ele vive no dinossauros mobiles então vamos lá ali olha pessoal o ankylosauros e aí tem um aplausado junto com ele tomara que não me embata né pessoal o pessoal deixa um like e se inscreve no canal para me ajudar a trazer mais conteúdo sobre mais conteúdo de minecraft e outras coisas tá bom pessoal comer aqui uma plantinha e olha o filhotinho vamos lá vamos cuidar dele temos que cuidar dele senão não quero que o filhotinho morre não cara tadinho eu acho que eu me segui não tá de boa vamos lá beber água aqui ó o filhotinho tá ali ó vamos lá vamos aqui ó dormir porque e o cuidado ó o filhote aqui ó pessoal quando eu vou migrar aqui pra redwood eu já volto meus filhotinho mostramos aqui é é pessoal voltamos aqui eu migrei aqui pra fora eita eita o que eu falei é que eu fiz e ver se sumiu como é que Olha o fio aqui, toma! Toma! Chega perto de mim não, eu mato! Vou dormir! É um jogo bastante inocente e divertido, porque não tem nada demais para ser banido, mas se entrar nesse vídeo alguma coisa aconteceu. E esse jogo, o futebol médico... Pessoal, vamos aqui, porque ele já dormiu demais, né? Não tem nada na China também, a China gosta de mexer o saco do jogo, hein? Mas porque é um jogo técnico, que não tiver, foi banido na China. Qual que é o motivo disso? Não tem nada. Olha o bar, olha o bar. Mulher, mulher, não tem nada. O jogo, galera, vai banido na China, porque a China simplesmente é banido. E eles ficaram chateados... Toma! Pronto! Vou dormir! Epa! Saí daqui! Saí daqui! Sai daqui! Sai daqui! Saí daqui! Sai daqui! Sai daqui! E o quê?! Você sabia que... Em... Ele sem querer! Ah, cara, eu fiz sem querer Ela quer vir pra porrada agora Vem, 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 vem Vem, vem, bicho, vem Nossa, meu, é que eu vi Morrendo Nossa, pessoal Morremos Então, pessoal Vamos aqui parar, né Porque morremos, né A sobrevisa, então Tchau, tchau, pessoal Se inscreve no canal e deixa um like